Música Carro Mendes agora aqui nas esquinas da Itajem com o Abdomatista porque eu estou na Baris Seminovos Baris Seminovos que tem o selo de garantia e qualidade de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil O grupo Barigui e que preparou para você as melhores ofertas para este domingo Olha só a primeira da Baris, eu tenho para você aqui na Baris Seminovos este Nissan Sentry SL é um 2.0 Este é um 2014, é um câmbio automático, único dono por R$ 49.900, apenas R$ 49.900 É Baris Seminovos, esquinas da Itajem com o Abdomatista, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela E não perde tempo, mais uma super oferta, Ford Kesta, olha só que baratinho Este é um ponto zero, é um completo, é um 2008, este financia 100%, é zero de entrada E parcelas de R$ 599, R$ 599 na parcela, só R$ 599, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela para fechar as ofertas da Baris Seminovos Nós preparamos para você este Fígado Punto Atrativo 1.4, ele é completasso 2013 é o ano, por R$ 29.900, apenas R$ 29.900 Então você está procurando as melhores ofertas, quer fazer uma grande negociação? Vem para cá, vem para a Baris Seminovos, porque na Baris Seminovos tem as melhores ofertas Esperando por você!